O dimensionamento da linha de pintura é o ponto fundamental para termos um projeto equilibrado, levando-se sempre em conta uma expansão de produção para os próximos 3 a 5 anos. Normalmente uma empresa tem N produtos a serem pintados com dimensões diferentes. Apresenta uma forma simplificada de cálculo utilizando dois parâmetros. 1. Usando um envelope padrão 2. Conhecendo o tamanho da maior peça Como desenvolver este envelope? Imagine um cubo que conterá um número N de peças no seu interior, independente do formato de cada peça. Exemplo, um envelope que tem uma dimensão de 1000 por 600 por 1200 e que caibam em média 15 peças. A partir daí você define o número de envelopes a serem pintados por dia ou por hora. Com o número de envelopes definidos e sabendo a dimensão da maior peça, o projeto pode ser desenvolvido. Lembra ainda que este trabalho pode ser feito através de um estudo mais profundo, onde fazemos uma planilha contendo todas as peças a serem pintadas, estimando a produção futura, depois imaginando como seria a gancheira para cada uma delas e depois desenvolver os cálculos do número de gancheira total por dia ou por hora. A partir daí os equipamentos adequados para este projeto. Existem vários caminhos matemáticos, mas todos passam pelo conceito de gancheira ou envelope. Para maiores informações, visite o nosso site www.mcmon.com.br Envie um e-mail ou nos telefones. www.mcmon.com.br